Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Barracoitado né Cara Ele tá fazendo de conta na verdade Tá em qual praia? É eu não sei Ele diz ele que tava em Joinville, Jaraguá Eu acho que ele tá em Balneário Camboriú Lá por Santa Catarina Sempre mete o Miguel né Então abraço pro Bernardo aí também O Guto Stirmer né Nosso amigo patrocinador também Que criou um lema do programa né Vamos conquistar o mundo Juntos vamos conquistar o mundo É isso aí De campo bom para o mundo É um lema difícil mas dá? Dá a gente tem que acreditar né Não dá a gente acredita E a gente tá se divertindo lá na verdade É ping cérebro né cara E tem que mandar abraço pras nega véia cara Depois elas assistem o cara A minha esposa tá ali A Marilene Casper A Carla Stout de Itapera Também tá sempre com a gente Lá de Itapera Olha aí cara E eu quero mandar abraço Pros meus pais Carmen e Valdi Que estão assistindo A Juliana minha esposa A Manuela minha filha Meu irmão Juliano E a minha cunhada Cláudia Estão todos na casa dos meus pais Aqui em Novo Hamburgo Assistindo pra minha TV Me esperando pra confrontar Organização de final de ano Então saindo daqui Eles já devem estar jantando já Porque eles estão todos mortos de fome né cara Mas um abraço pra vocês aí galera Um abraço pra minha esposa Rosa e Clare A minha filha Duda E a filha Valentina Que estão assistindo o programa também Tu sabe que eu Pode falar Tu manda o teu abraço Só pra complementar O que os meninos estão falando aí cara Todo mundo que tá dentro do programa Valeu Obrigado pelo carinho E a recepção dos senhores Também nos receberam aqui Só que tem um detalhe Quando os programas de auditório Começarem em rádio A gente diz auditório Mas são programas de bate-papo Todo mundo ficava preocupado Mas o que eu quero saber Da vida dos meninos Mas a gente faz um negócio Tão bacana Que isso se torna uma coisa legal Ninguém tá preocupado Se a gente tá Digamos o Duda Que é Falar da vida dele É uma coisa bacana Descontraída É um programa família Família Sabe o que é legal Sabe o que é legal Sabe o que é legal desse lance De Multiplataforma Eu já usei né Eu vou usar isso aí ao longo do ano que vem Tá Esse programa assim Com bastante interatividade Que a galera Tava acostumada Antigamente A só ver a TV A não participar De um programa de TV E de rádio né Hoje com a internet Com o advento aí Da Advento é uma palavra boa hein Guarda isso aí Com o advento Do Do Whatsapp Coisarada Cara Todo mundo tem acesso ao teu programa Pra mandar um abraço Pedir um som Ou dizer que tá muito bom o programa Então a galera Isso E o importante é a galera se ouvir Pá o cara falou meu nome lá Cara Que massa Que legal sabe Mas o detalhe também É que hoje o rádio Tá bem falado Ele tá De repente menos musical Mas mais falado E isso também é importante Porque a gente cria Uma condição de informar pessoas Com coisas boas E num bate papo de duas horas A gente toca Uma hora e meia de música E meia hora de conversa E essa meia hora Também tá no mesmo Tá no mesmo perfil Tá bacana Tá rolando legal É legal Uma conversa que fica legal Pra quem tá Geralmente o cara que tá ouvindo Já curte os mesmos papos ali Também né Então Isso aí é É sensacional cara Quando o programa tem essa Esse Esse bate pronto aí Com a galera que tá assistindo Ou ouvindo né E tem um lance que é massa assim Que o pessoal andou comentando até Que tá curtindo muito Porque quando a gente toca as músicas A gente fala bastante também Da história da música Da banda Do ano que foi Algum fato Que tá ligado àquela música Porque muitas vezes no rádio Tu escuta a música Às vezes os caras nem falam o que tocou O cara fica naquela Pô mas que música será que é essa Ok hoje já tem o Shazam Que tu bota no som ali Tu saca Olha que é a música Vanderlei Vanderlei Consegue pra mim aquele livro Que eu te impressei ali Que tu tem ele também Eu te impressei Mas tu tem um igual Consegue me alcançar Vai ficar a dica também pra vocês E pra quem tá assistindo em casa Que é um livro Ele tem várias edições já Provavelmente vocês conhecem Valeu Vanderlei Que é o Mil e um discos Tu não quer aparecer O Vanderlei não gosta de aparecer Sabe aquela mãozinha do Hockey Tá aqui Hockey Tá aqui rapaz Obrigado Que é isso aqui Mil e um discos Para ouvir antes de morrer Ah que massa Qualquer página que tu abrir aqui Tem um disco Falando de algum disco Deixa eu ver o que que eu abri aqui Ah não gostei desse que eu abri Deixa eu abrir outro Deixa eu abrir Ontem a gente fez um programa De bandas Que fizeram um só sucesso Ou muito pouco sucesso Ah tu vê Olha que massa A gente riu muito No caso teve umas Que eram meio sucesso até Foi nenhum sucesso Foi meio Então cara Foi muito divertido É isso é interessante né Cara As vezes tu vai lá Uma banda que tu comprou um disco Que por causa de uma música Aquela música foi um hit só Daquela banda E depois sumiu A banda sumiu Pra sempre né Mas vou dar um exemplo aqui tá Eu tô abrindo uma banda R&M aqui Mas tem cara Tem muita Eu quero mostrar a capa Pro Vanderlei E é legal que isso aqui A gente vai fazer um projeto Ano que vem Com o Vanderlei Ele vai me ajudar Mostra ali Vander Que é o seguinte Todo o programa A gente tinha uma trilha No programa aqui Aí ó Mil e um disco Para ouvir antes de morrer É bem grossão Aí o livro E daí é o seguinte A gente vai fazer Que todo o programa Vai ter uma trilha sonora No fundo vai estar Enrolando um som Que daí a gente vai falar Ó Pra quem quer falar aí Pra quem tá Vamos ver qual é Que eu abri aí Nossa Abrindo Peter Tosh Nunca mais Ali ó Peter Tosh No meio de uma plantação De aipim E daí o seguinte Ó véi Daí todo o programa A gente vai falar o seguinte Ó Que vocês estão curtindo aí É o lance Que a gente Vai puxar da rádio Assim A galera tá ouvindo É o CD do Peter Tosh 77 Né O cara tem Bálias E tem uma mini história Ali né Isso aí eu acho Sensacional né Da rádio De tu poder tocar o som E falar um pouquinho Daquele som né O grande problema É a falta de tempo Pra conseguir fazer tudo isso Quando tu tá Naquele habitué De fazer a rádio normal Que tu tem tempo Pra cumprir Tu acaba atropelando isso Sim Quando a gente faz Um programa de duas horas Que tem mais tempo hábil Pra discutir esses assuntos Que o rádio Na real É informativo Né Essa coisa E tu dizer pras pessoas Ó Escuta a URIAM Que é divino O cara Os meninos falaram Eu vou ouvir Aí tu descobre Que pô Tu serve de influência Pras pessoas né Exatamente E o lance de tempo Cara Nós começamos aqui O programa na TV Há sete anos atrás Com uma hora de programa Com o tempo Nosso programa Não tem apoiador Né Você que tá assistindo Quer apoiar esse programa Vai tá apoiando Uma TV comunitária A gente não tem apoiador Mas se o programa Tem mais apoiadores Né Automaticamente A gente vai precisar De mais tempo Entendeu Então isso aí É pra rádio Quem que já assistindo Aí quiser ligar Lá pro pessoal da rádio Também Eu acho que sempre É bem vindo um apoio Porque a gente sabe O quanto é difícil Manter uma rádio comunitária Uma TV comunitária Aqui Nós não podemos vender Patrocinadores Nós precisamos Ter apoiadores culturais É o apoio cultural Que a gente chama Quando a gente vai chamar Um intervalo É pros apoiadores culturais Então Fica a dica aí Pra ti que tem empreendimento Tem uma loja Tem uma lojinha pequena Quando vê Não é caro Sabe Divulgar tua marca Um programa legal Um programa que tu acha legal Dentro da rádio Eu tenho certeza Tem outros nichos De programa lá Assim como na TV Então vale a pena O apoio Porque essa gurizada Vai lá Se esforça Lá nas terças-feiras Durante duas horas Ficam lá animando Essa galera E eu tenho certeza Que o retorno É só De coração De felicidade Porque a gente sabe Que é muito complicado A rádio comunitária E TV comunitária Sobreviver Mas a gente Vai matando Que nem diz Um leão por dia Gurizada Não é fácil Mas é Eu acho que é uma soma De coisas positivas E várias coisas Pessoas que entram No meio Que são interessantes Também Tu não pode Deixá-las passar No caso dos meninos Aqui Foi uma coisa Muito boa Para a rádio A rádio só ganhou Com isso Então a gente Só tem Dizer assim Valeu a pena Ter apostado Valeu Como tem muito Cara que sai da faculdade Hoje que bate Na tua porta Às vezes tu não consegue Dar uma chance Mas não desista Não desista É isso aí O caminho não é Não é fácil Olha o Ângelo Que fim levou o Robin Tá massa o papo Ângelo Mandou uma mãozinha aqui Sabe o que é Essa mãozinha né Ô Vanderlei Mãozinha do Vida Longa né Mas a Vida Longa E Próspera E Próspera Foi uma banda dos anos 90 Que ela fez alguma coisinha Que fim levou o Robin Que fim levou o Robin Mas ela desapareceu Foi uma banda dessas aí De uma música Né Olha aqui ó Olá Mandando abraços Muita simpatia nessa turma É o Canizio Aidelwein Que tá aí assistindo Sempre o programa com a gente Minha irmã mandou Vai cagar no mato Ah não Isso aqui é de hoje de manhã Cara Que eu xinguei ela Eu xinguei O negócio que ela queria Não o Paulo Mas tem que dizer pra essa galera E bota depois ali Já escreve Já também Isso pelo Face Os endereços O programa de rádio Etc e tal Tamo junto E só pra falar um pouquinho Dessa multiplataforma Que eu sei que ele já tá querendo Já cortar a gente lá De que o lance é o seguinte A multiplataforma Tá permitindo gente Que tá nos Estados Unidos Na Austrália Gente que tá muito longe da gente Até em outros idiomas Às vezes Tão lá curtindo nosso programa Sim cara Hoje de manhã Eu escutei Hoje de manhã eu escutei Aquela rádio Grenal Que eu tô escutando de vez em quando Pra saber as notícias ali Do Grêmio Do Inter não né É do Inter não Eu sou gremista né Um abraço pro Tricolor Mas um cara tava ligando Cara já tava uns 15 anos Morando nos Estados Unidos Ele ligou pra rádio E os caras pensavam Que ele tava tirando uma onda Cara Porque ele tava muito enrolado Falando sabe E já tava falando Falando inglês Com português assim Misturado Mas é isso aí que tu falou né Cara Liga as pessoas né Lá no outro lado do mundo O cara pelo celular Ouvindo lá o programa Então é sensacional É o lance do Face De Whats e tudo É um lance que tem que ter equilíbrio né Porque ele afasta quem tá perto E aproxima quem tá longe né É verdade Então essa parada O cara tem que ter o equilíbrio De poder usar e tudo mais Como tudo tem o lado bom O lado ruim né Mas no nosso caso Tá sendo muito bala né Cara Acabou o programa Um minuto pra terminar Muito obrigado cara Porque é o seguinte Tem que ser rápido Um abraço Agradecimento aos apoiadores Porque em um minuto O programa corta mesmo TV não tem MST Não tem chance Valeu muito obrigado pelo carinho Pra recepção urbana 87,5 Toca pop rock 24 horas por dia Sintoniza aí Apoiadores podemos falar Claro Clínica Nutrimento Amigo Bicho Gráfica Papo Extra Restaurante Bono Chef Lá em Campo Bom A Fábrica dos Óculos E a Nauti Escola Cardan É isso aí lá De Porto Alegre Nossos apoiadores Curta uma página Curta uma página Vision 90 Tudo juntinho Vision 90 no Facebook Curtam a página lá Obrigado pela oportunidade Um abraço Show de bola Um abraço galera Obrigado É isso aí Valeu A gente volta no ano que vem Feliz Natal pra todo mundo Aqui da TV Voltamos pro programa Sem noção em 2017 Valeu gente Obrigado por todo mundo Tchau Adiós Adiós Adiós